A CIDADE NO BRASIL Mas eu vou contar a história de um menino Que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu, nessa está a me chamar Uma multidão vou ajudar, alimentar Sua mãe me diz que isto é impossível, o que tem aí neste cestinho E com muita fé o menino disse, cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz, usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Com muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou os seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou todos que tinham fome Que grande foi o milagre E todos puderam crer Que com Jesus Que com Jesus o pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé trouxe no seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher